Eu gostaria que agora no primeiro momento você rezasse nesse sentido Por todos aqueles que estão ao relento Por aqueles que estão com fome, fome Barriga com fome Por aqueles que estão necessitados Também Senhor nós queremos te colocar Os agricultores E de modo particular os pequenos agricultores Aqueles que vivem dia após dia na insegurança, na incerteza Senhor Jesus Nós queremos colocar as pessoas que estão com baixa autoestima Que não se sentem amadas Que não se sentem valorizadas Por pessoas que estão sofrendo Se angustiando Se deprimindo Nós queremos te pedir Senhor Por toda essa realidade Que ainda persiste no Brasil e no mundo da pandemia Que venha vacina para todos E que todos recebam esta vacina Na primeira e na segunda dose Nós queremos colocar essa realidade Senhor Que bom as Olimpíadas Mas que jamais nos tire o foco da vida real Das lutas Das dificuldades Das carências Amém 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 Amém